O Saber Direito desta semana é sobre concurso público, apresenta o princípio da meritocracia e correlatos, legislação sobre concurso, orientações das Cortes Nacionais, jurisprudências do STF e do STJ e transposição de servidores. As aulas são com o professor Sérgio Camargo. Olá, eu sou o professor Sérgio Camargo, advogado especialista em concurso público e o Saber Direito desta semana está tratando da questão que envolve o concurso público, igualdades e desigualdades e o fenômeno da exposição. No nosso encontro de hoje, nós vamos continuar tratando agora da questão da legislação sobre concurso público. Tivemos oportunidade na aula passada de já adentrar superficialmente nessa questão que envolve a normatização do procedimento da meritocracia para acessibilidade pública. Já alertamos aos colegas que tramitam no Congresso Nacional um projeto de lei desde 2002 e outro projeto de lei em 2010, a PL 74 de 2010, que tem a pretensão de ser o estatuto do concurso público. Nós temos outras normas no sistema jurídico brasileiro, como o estatuto de licitações e contratos, a lei 8666 de 93, que é a norma legislada pelo Congresso Nacional para tratar da aquisição de todo recurso que não humano permanente para a administração pública, patrimônio, serviços. Nós temos outro regramento geral sobre o processo administrativo que veio com a lei 9784 de 1999, mas infelizmente, ainda passados quase 30 anos da promulgação desta carta de 1988, ainda não tivemos o estatuto do concurso público como uma regra padrão que generaliza o procedimento do concurso a partir da União Federal, em que as menores entidades políticas poderiam legislar, o que não contrariasse a regra geral. Nós temos a iniciativa de outras entidades políticas, outros órgãos da administração pública, que não o Congresso Nacional. Nós mencionamos a Lei 5996 do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, em que se pretendeu, no ano de 2015, estabelecer uma padronagem para o concurso público, até uma norma de alguma relevância. Seu artigo primeiro estabelecia que seria vedada a realização de concurso para cargos ou empregos na administração direta e indireta, que se destine com exclusividade ao chamado cadastro de reserva. E também, ele estabelecia que o edital, obrigatoriamente, deve descrever o quantitativo de vagas a serem preenchidos no recorrer do prazo de validade do certame. E no parágrafo segundo do artigo primeiro, a aprovação dentro das vagas anunciadas no edital, assegura o candidato o direito líquido de certa investidura no cargo ou emprego público dentro do prazo de validade do certame, considerada a possibilidade de prorrogação. E aí veio por um vereador que propôs, então, a lei. Não obstante a simplicidade da lei, porque ela tem esse primeiro artigo com os dois parágrafos e um segundo artigo que diz que a lei entra em vigor na data de sua publicação, então a lei estaria distante de ser um estatuto propriamente dito, que fosse prever taxa de inscrição, banca examinadora, sistema recursal, conteúdo programático, a questão da publicidade, a questão da transparência, da capacidade que o candidato deve ter de poder recorrer. Vamos tratar dessas questões ainda na aula de hoje, ainda no decorrer do saber direito desta semana. Acontece que, como falado na aula passada, a competência é privativa pela regra do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alineada à Constituição Federal para chefia do Executivo. Então, quem é que pode tratar, quem é que pode iniciar lei que venha a tratar sobre servidor? É pela feição constitucional, a presidência da República, pela simetria constitucional, os prefeitos de municípios, o governador do Distrito Federal e dos outros estados da federação. A lei do município do Rio de Janeiro veio provocada por um membro do Legislativo. Então, você observa um vício formal de competência que torna a lei de constitucionalidade duvidosa, razão pela qual a lei está sofrendo um combate à sua constitucionalidade no órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com toda a propensão de vir a ser declarada inconstitucional. Já tendo decidido as Cortes Nacionais em Brasília que a sanção do governador, que a sanção do chefe do Executivo, ela não supre a incompetência formal. A iniciativa é do chefe do Executivo. Então, o fato dele ter sancionado a lei que se origina na Casa Legislativa não afasta o vício de competência. Por conta disso, há um projeto de emenda constitucional, de emenda constituição de número 75, que alarga a competência para propositura também do Estatuto do Concurso Público aos membros do Poder Legislativo Brasileiro, o que faria com que esta lei do Rio de Janeiro deixasse de ser inconstitucional. Bom, então vamos na ausência de um estatuto específico, como as administrações públicas brasileiras vêm lidando com o procedimento do concurso público sem a regra geral e observem, diante deste novo desafio, que desafio é esse? O novo desafio de se ter um procedimento de escolha de recurso humano que vá além desta premissa, que atenda também à democracia de direito, fortalecendo a dignidade da pessoa humana. Como é que a gente pode se socorrer, então? Se nós observarmos a lei 8666, de 21 de junho de 1993, nós observamos a lei como se dá o procedimento de licitações e contratos administrativos. Observe que há uma grande vinculação entre o Estatuto do Concurso Público que virá e a lei de licitações e contratos administrativos. Por quê? Vamos, então, chamar um colega para fazer a primeira pergunta desta aula para prosseguirmos na explanação. Gostaria de saber se existe uma regra geral para concurso, como existe para licitações e para servidor público? Existe uma regra geral para licitações, como o colega bem colocou, que é a lei 8666, de 93. Mas não existe ainda uma regra específica para o que seria chamado o Estatuto do Concurso Público. Qual é a relação? A lei de licitação se presta à escolha de um patrimônio, à escolha de uma prestação de serviço temporário. Essa temporariedade pode até perdurar por algum tempo, mas não pode se confundir com a força funcional laboral permanente, porque esta precisa ser através do concurso público. Assim, nós podemos estabelecer uma analogia entre a lei 8666, de 93, a lei do procedimento de licitação e contratos, juntamente com a lei do procedimento do concurso público que tramita no Congresso Nacional. A lei de licitação é uma lei que pretenda a aquisição de patrimônio e pessoas para prestação de serviços temporários, que podem até perdurar algum tempo, mas que não podem ser permanentes, porque esta é a função do Estatuto do Concurso Público, a aquisição de força humana para as atividades funcionais permanentes. Tanto a lei de licitação quanto a lei de concurso público é para aquisição de recurso. A lei de licitação até também se presta à aquisição de recurso humano, mas diferentemente da lei de concurso público, que pretende a escolha do recurso humano permanente para os exercícios de funções de Estado das administrações públicas brasileiras. Pessoal, essa analogia, essa identificação de situação comum é importante para nós diante do grande vácuo, diante da grande omissão que o legislador vem deixando acerca do procedimento do concurso público. Se a gente observa a lei 8666 de 93, no seu artigo 3º, ela se estabelece. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e da probidade administrativa e da vinculação ao instrumento convocatório. Esse artigo 3º da lei 8666 de 93 poderia, de uma forma muito simplesmente adaptada, vir a compor a própria lei do concurso público. Por quê? Fala no princípio da isonomia, fala no princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, princípios esses que tratamos na aula anterior, quando falamos da meritocracia do concurso público. Mas talvez aqui o ponto nodal, qual seja, a vinculação ao instrumento convocatório, também conhecido como edital. O edital do concurso público. Qual é a função do edital? Porque nós já tínhamos esta função do edital quando tratado do procedimento licitatório. O edital do procedimento licitatório é o mecanismo que traz a publicidade, depois de publicado no organismo da imprensa oficial, como pretende a administração pública que licita a escolha daquele serviço, a escolha daquele patrimônio que comporá o bem público daquela entidade política ou daquela entidade administrativa. E vem a noção do princípio da vinculação ao instrumento convocatório em que o edital, então, ele regra o procedimento da licitação. E aqui no concurso público? O procedimento de acessibilidade pública também perpassa por um edital. Vamos agora chamar um colega que nos trará uma pergunta que vai nos auxiliar com a exposição acerca do edital. Eu queria saber se existe algum projeto de lei tramitando para tratar de concurso público. Enquanto não vem a lei, o projeto de lei permanece em tramitação, o edital é a lei do concurso. Mas será que o edital é a lei? Porque esse jargão muito conhecido até da antiga doutrina do falecido e saudoso professor Eli Lopes Meireles, que nos deixa já no início da década de 90, em que o edital é a lei do concurso. Acontece que essa premissa que o exímio administrativista brasileiro estabelece aqui acerca do concurso, ela está pautada, não obstante vir a sua última obra na década de 90, antes do seu falecimento, por base à carta de 67. A carta de 88 tinha acabado de ser promulgada, dois anos apenas. Não tem nem como alcançar efetividade no seio social. Então, o edital, ele não compõe um processo legislativo do artigo 59 da Constituição Federal. Só é lei o que estiver no artigo 59. E lá fala da emenda constitucional, lá fala da medida provisória, lá fala do decreto legislativo, mas não fala sobre o edital. A natureza jurídica do edital não é de lei. A natureza jurídica do edital é de uma norma, uma norma infralegal. Normalmente é uma portaria do órgão que vai estabelecer o concurso, ou um decreto da chefia do executivo que impulsiona o certame público. Mas lei propriamente dita não é. O problema é que nós não temos o estatuto do concurso público. Então, na prática, o edital é a única fonte normativa para que se proceda a administração, a aquisição do melhor recurso humano a partir do mérito daquele concursando, daquele cidadão. Mas como vamos tratar a ausência de previsão da lei de algumas situações? Por exemplo, estabelecendo um limite de altura, como é que nós vamos estabelecer isso diante da situação de uma omissão da lei que não estabelece um parâmetro de altura? Como é que vamos tratar da questão do acesso do idoso, dos portadores de demandas especiais, comumente chamados de deficientes físicos? Você tem leis esparsas tratando sobre a inclusão da etnia afrodescendente, a inclusão do idoso, a inclusão dos portadores de necessidades especiais, que refletem na acessibilidade pública, mas sem ser na regra específica. Então, nós vamos lidar com normas que estão tratando lá do direito do idoso, que estão tratando lá da inclusão do afro, que estão tratando lá da inclusão do portador de necessidade, do deficiente físico, mas que não é uma regra de concurso público. A gente pode citar o exemplo do estatuto do idoso, que é a lei 10.741, que lá no seu artigo 27 estabelece, na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo a exigia. Então, você tem uma lei que está tratando da melhoridade das pessoas com experiência mais avantajada, mas que também deve ser garantido a elas o direito de realizar um concurso público. Só que nós temos uma emenda constitucional recente, que altera a Carta da República em 2015, passando a aposentação compulsória dos 70 para os 75 anos de idade. Então, será que o edital per si, por exemplo, para um concurso de força policial extensiva, quer do organismo militar, quer do organismo judiciário, da polícia civil, não importa, pode limitar a idade do participante do concurso? É legítimo? Só a previsão no edital, sem uma lei específica que o faça? Porque você volta ao fundamento da primeira dimensão dos direitos constitucionais, os princípios fundamentais, e o artigo 5º, inciso 2, de alguma forma, estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, se não em virtude da lei. O edital não é lei, o edital é norma. Será que eu posso impor ao concursando a polícia militar, por exemplo, do estado de Goiás, a altura mínima de 1,70m? Ah, mas tem um decreto do governador. Decreto é lei? Se não é lei, ninguém está obrigado a fazer o que a lei não determina. Então, aí você começa a entrar num certo conflito entre o posicionamento do administrador, o posicionamento do judiciário e, de alguma maneira, o posicionamento também da doutrina que trata do concurso público. A reserva de vaga aos portadores de necessidades especiais, presente lá do artigo 37, inciso 8º, que estabelece um percentual de cargos e empregos públicos para os portadores de deficiência. Nós temos um decreto da Presidência da República, de número 3298, de 99, que no seu artigo 4º, regulamenta a situação envolvendo os portadores de demandas especiais, referente aos cargos públicos, a acessibilidade pública, com uma regra específica de ao menos 5% das vagas sendo ofertadas aos portadores de demandas especiais. Se o valor final for fracionado, vá-se ao valor inteiro superior. Então, é mais uma tentativa inclusiva do legislador para, de novo, a partir da política pública da acessibilidade, do concurso público, diminuirmos o quê? O grande abismo entre os elementos da sociedade brasileira. Principalmente, elementos que compõem as chamadas minorias. Os afrodescendentes, os indígenas, os homoafetivos e pessoas portadoras de necessidades especiais. E minorias aqui observem não é por quantidade de pessoas. Minoria aqui, observem, é por quantidade de direitos que têm condições de exercer. Daí as regras excepcionais de inclusão das minorias. Então, a política pública do concurso, de novo, não é só para escolher recurso humano. Não é só para atender ao princípio da igualdade e atrelar à dignidade humana, mas é também para resgatar o grande abismo que surge às minorias que, por longa data, não conseguiram exercer diversos direitos. Nós temos, por exemplo, a questão da Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto do Servidor Público Civil da União Federal. É também uma regra geral, como é a 8666, como é a 9784, que mencionamos nesta aula e na aula anterior. Como será o Estatuto do Concurso quando ele finalmente vier definitivamente votado pelo Congresso Nacional. E no artigo 5º, parágrafo 2º da 8.112, ela assegura o direito à inscrição de 5 a 20% de suas vagas à minoria. Então, a gente, assim, observa que a inclusão é também uma ferramenta que o concurso público se presta para a igualdade. Será que existem hipóteses de não exigência do concurso público? Será que esta vinculação, ela sofre alguma maleabilização? A gente observou na aula de ontem e, de novo, mencionamos na aula de hoje a questão do ato das disposições condicionais transitórias do ADCT, que no artigo 19 falou que quem veio sem concurso até 5 de outubro de 83 estava instável. Então, a estabilização constitucional foi um mecanismo de se assegurar a efetividade do serviço público para aquele servidor que, no momento que não era exigido no concurso, agora passa por uma regra que exige e o torna estável. Quais seriam, então, as formas mais comum de você não observar o concurso público? Bom, nós temos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Então, percebam, o artigo 37, inciso 2, é o mesmo artigo que trata da meritocracia do concurso público, mas há uma ressalva naquele dispositivo, ressalvados os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Então, aqueles agentes políticos que são, pelo pleito eleitoral levado a alta gestão, eles têm à sua disposição a possibilidade de preenchimento de vagas públicas a partir da indicação, sem necessariamente do concurso público. São chamados servidores comissionados. O problema que os servidores comissionados vêm nos apresentando é a falta de proporcionalidade, a falta de razoabilidade da gestão em manter um quantitativo que respalde a sua razão de ser. E a razão de ser é o agente político que foi eleito para quatro anos, podendo ser reencaminhado por novo pleito eleitoral por mais quatro anos, dele ter a oportunidade de ter pessoas à sua confiança. Então, ele tem ali a chance de chamar alguém que não prestou o concurso público, mas qual o quantitativo de pessoas que pode ser servidor comissionado? A ausência da lei realmente fragiliza a regra, o que bota também em xeque a meritocracia do concurso público. A gente mencionou na aula passada o chamado servidores temporários, aquele com previsão do artigo 37, inciso 9, que fala da situação excepcional. Temos os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Superior Eleitoral e do Superior Tribunal Militar. Os membros da alta cúpula destes órgãos do judiciário também não vêm por concurso público, em regra por indicação do chefe do executivo. Também não há a demanda de concurso público para os membros, ministros e conselheiros dos respectivos tribunais de contas das entidades políticas. Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados e ainda remanece o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e do município de São Paulo. Não há previsão para outros tribunais e contas municipais, ainda que tenham essa terminologia, como é o caso, por exemplo, do Tribunal de Contas de Belém. Muitas pessoas acham que ali o Tribunal de Contas é do município de Belém. Não pode, porque o artigo 30, parágrafo 4 da Constituição Federal limita. É o Tribunal de Contas do Estado do Pará que serve a fiscalização contábil financeira e orçamentária do grande município de Belém. E aí a denominação que pode nos levar ao equívoco. Para estes membros da alta cúpula, não há necessidade de concurso público. Outra feição do artigo 94 da Constituição Federal, os magistrados do quinto constitucional. O que é isso? Um quinto de todos os magistrados de segunda instância de todos os tribunais brasileiros. Ora vem por indicação em lista cestopla do Ministério Público e ora vem por indicação em lista cestopla da Ordem dos Advogados do Brasil. Tivemos a oportunidade em 2015 de participar do quinto constitucional. Seria uma oportunidade em que um advogado, sem ter feito concurso pela magistratura, pudesse se tornar desembargador daquele tribunal, também sem concurso público. E a situação dos ex-combatentes da Segunda Grande Guerra Mundial. Infelizmente, essa regra se torna um pouco vazia pela longa data do encerramento da Grande Guerra e também pela proposta da Carta Constitucional de uma aposentação compulsória aos 75 anos de idade. Mas essas seriam as situações, então, que legitimamente não haveria o concurso público, né? Bom, o edital. Então, já que dois colegas fizeram perguntas diretas e reflexas sobre o edital. O edital, ele compõe a chamada fase interna, né? É a fase preparatória da administração pública para o concurso. É o momento em que ela é hermeticamente fechada, estabelece todas as regras que ela pretende para alcançar o exercente daquela função. A partir do momento que ela publica no diário oficial o edital ou a sua última errata, ela, a administração que estabeleceu com alguma margem de liberdade, com alguma margem de discricionariedade as regras do edital, ela também passa a estar vinculada à aquelas regras que ela estabeleceu. Então, é o edital publicado no órgão da imprensa oficial que dá início à chamada fase externa do concurso público. A fase que sai da administração pública e que agora se pretende ao cidadão brasileiro a título de princípio fundamental da dignidade humana, qual seja a publicidade. A própria lei de licitação e o correlato aqui torna-se importante novamente, estabeleceu não só naquele artigo terceiro que há pouco tivemos oportunidade de descrever, mas nos artigos também 41 e artigo 55, inciso 9, prevém a vinculação ao instrumento convocatório. Quer dizer, a administração estabelece a regra e ela própria deve atender a regra que ela estabeleceu. Lá no 41 fala que a administração não pode descumprir as normas e condições do edital. E no parágrafo 1º deste artigo 41 fala que qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei, devendo protocolar o pedido até cinco dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. Então, com isso, a gente percebe que, com base à lei de licitações e contratos, já extraímos situações que podem se apresentar, que podem nortear o concurso público. O edital normatiza o procedimento de realização da acessibilidade pública, tendo por objeto central a meritocracia do concurso, a meritocracia do cidadão, o seu mérito, o conhecimento técnico daquelas atribuições que a função irá demandar dele como servidor público. E aí o edital estabelece o prazo de validade e a sua possibilidade de prorrogação, levando-se em conta o que falamos na aula anterior, de que o prazo de validade, ele tem, previsão na Constituição, de dois anos prorrogável por igual período. Então, essa possibilidade de renovação fica ao inteiro critério da administração pública. Ela renova se assim entender necessário. Ela não está vinculada a renovar, mas se ela renovar, falo-á pelo próprio prazo que ela identificou como inicial do concurso. Não há necessidade de constar o prazo de validade porque a regra é constitucional. Então, se o edital silenciar, o prazo será do artigo 37, inciso 3º, quais sejam dois anos prorrogável por igual período. Será que a administração pode prorrogar a validade do concurso após o prazo inicial encerrar-se? Seria um ato administrativo inexistente porque a situação de fato ou de direito que leva o agente a agir, a validade do concurso, não mais se opera. Então, a administração pública pode, reitero, não está vinculada a renovar o prazo de validade do concurso, mas se optar em fazê-lo, falo-á ainda na validade do concurso público. Já podemos também começar a observar os requisitos para o concurso público. O artigo 37, incisos 1, 2 e 3 dão o startup, dão o início do que é previsto para se atender ao concurso público. As regras devem ter respaldo na lei. Se você tem uma lei que estabeleça uma altura mínima para o concurso de agente da polícia militar, perfeito. Se a regra vem apenas no edital, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo com certa razoabilidade que não é legítimo ao edital inovar no ordenamento jurídico sem o princípio da legalidade observada. Porque faz-nos lembrar daquela feição que o direito administrativo constitucional abomina atualmente, que é a noção do chamado decreto autônomo. Que é aquele decreto que está regulamentando uma situação que não está na lei e, muitas vezes, uma situação que nem está na própria Constituição. Só para lembrar, um exemplo de decreto autônomo foi o ato institucional de número 5 do então sistema unitário militar, que nada mais, nada menos fez do que suspender a eficácia da carta constitucional. Então, nós temos uma certa cautela em normas autônomas sem previsão na lei. Então, tem de haver a previsão na lei. O edital também não pode estabelecer requisitos impossíveis ou requisitos ilegais. Não pode, por exemplo, colocar no edital que o candidato que for portador do vírus HIV não pode participar do certame, porque é uma norma, é uma previsão de legalidade duvidosa, porque atinge uma noção de preconceito que o próprio preâmbulo da carta constitucional tenta afastar. Agora, ela pode, o edital pode estabelecer requisitos para a sua inscrição. Ser bacharel em direito, ser bacharel em medicina ou ter um curso de extensão como título. A prova pode ser de prova ou títulos, ou provas e títulos. E o título pode ser um requisito estabelecido. Ah, mas peraí, está ferindo a igualdade. Não. Igualdade é tratar igual quem está igual ou diferente. Quem está diferente, a administração, por exemplo, necessita de um servidor auditor. E para isso, ele tem que ter certas características que meramente o bacharel em direito ou o administrador de empresa, per si não alterar. Então, os requisitos previstos no edital, atrelados às funções do cargo, são legítimos. Então, há que ter o requisito do edital, uma correlação, uma pertinência temática com as funções a serem exercidas pelo trabalhador, pelo servidor. Inclusive, existe na doutrina o pensamento de que o próprio conteúdo programático deve respeitar as atribuições da função. Porque, às vezes, você está ali fazendo um concurso, e você fala, pô, onde é que o examinador tirou isso? Eu estou fazendo um concurso aqui para a secretaria de fazenda de um município. Aí o cara está me fazendo uma pergunta aqui sobre direito sistêmico. Está me fazendo aqui uma pergunta que não tem nada a ver com as atribuições do cargo. A doutrina e a jurisprudência têm visto com certa cautela essa dinâmica de perqueria o candidato sobre coisas que nada tem que ver com o seu exercício funcional. Outra situação que a gente também vem encontrando com grande especulação, não é só a questão do prazo de validade. Mas é, será que a administração pública, ela pode realizar concurso público? Um novo concurso? Estando ainda a vale do concurso anterior com pessoas a serem chamadas, ainda que para cadastro de reserva? O artigo 37, inciso 4º, ele diz que durante o prazo de validade previsto no edital, aquele aprovado em concurso de provas ou de provas ou de títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo e emprego na carreira. A interpretação que se faz não só deste, mas de todo o sistema jurídico, é que ainda está numa certa margem de discricionariedade da administração pública ter um concurso que já foi homologado, que pessoas já foram chamadas, mas iniciar um novo concurso. O que ela não vai poder fazer, e nós trataremos disso em aulas seguintes, é chamar o novo concursando, estando válido um primeiro concurso com pessoas a serem chamadas, que vai fazer incidir na aula que veremos sobre a verbatização da súmula do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos que ter muita cautela acerca disso. Uma pergunta que é muito comum é a possibilidade de editais impor em regras que são limitativas de direito, idade, massa corporal, sexo, altura. Será que eu posso limitar a participação de pessoas em concurso público? Qual é o limite dessa limitação a compreensão de ato discriminatório? Porque o preâmbulo da Constituição Federal, ela estabelece de forma muito clara a intenção do constituinte originário. Ainda que esta par da Constituição seja meramente a ideia intencional, nós temos que nos guiar por ela. E lá está escrito que nós, elementos do povo, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Talvez um dos maiores desafios da sociedade brasileira é não termos preconceito. E também não há aqui nenhuma crítica, porque nós somos o resultado de uma longa, de um longo sistema de orientação religiosa patriarcal, em que subjugava a figura do gênero feminino masculino na sociedade, enaltecia de forma desarrasoada o elemento do gênero masculino na sociedade. Então nós somos, por berço, uma população, uma sociedade com tendências à discriminação desarrasoada. Ora, será então que os requisitos da lei podem inibir massa corporal, altura? Já havia de tal que estabelecia número de dentes na arcada dentária. Vai depender da natureza e da complexidade do cargo. Tem que haver alguma ligação, tem que haver uma pertinência no tema, uma pertinência temática entre a limitação imposta e a função a ser exercida. E aí as perguntas se multiplicam grandiosamente. Inclusive existe uma verbatização da súmula comum da Suprema Corte Brasileira, de número 683, que fala lá, o limite de idade para inscrição em concurso público só legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser pretendido. Então será que eu posso impor uma idade, por exemplo, concurso para auditor substituto de conselheiro de tribunal de contas de um determinado estado? A regra são 35 anos. Por que eu estou limitando? Qual é a relação, qual é a pertinência entre a limitação e a função a ser exercida? Ora, os conselheiros de tribunais de contas de estados, de município, os ministros do Tribunal de Contas da União têm status de magistrado. Eles estão ali analisando a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do próprio estado. Dos municípios que compõem aquele estado, é uma atividade em que a maturidade mental do trabalhador, do servidor, é uma característica razoável. É de se esperar que aquele agente julgador de contas e fiscalização contábil, tem uma maior maturidade. Então ali está legítima a previsão de no mínimo 35 anos de idade. Mas será que eu posso multiplicar essa situação? Será que eu posso estabelecer limite de idade para quaisquer funções que a meritocracia pretenda alcançar pelo concurso público? De certo que não. Há longo tempo atrás, o Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, previa no seu edital uma idade máxima de 35 anos. Quer dizer, o candidato teria teria de ter até 35 anos no momento da posse. Qual é a pertinência temática? Qual é a relação? Será que ali o desforço físico, será que a maturidade é sine qua non ao exercício daquela função? Tanto não foi que a Suprema Corte Brasileira teve a oportunidade de declarar a regra inconstitucional, porque não tinha correlação entre o limite imposto e a função exercida. Até porque o membro do Itamaraty, em regra, é um burocrata. Ele está dentro de um escritório, no ar-condicionado. Ele não demanda o esforço físico. Ele não vai demandar a maturidade necessária para acima de 35 anos, que não nos altos escalões daquele órgão. Então a regra caiu por terra. Prever a altura, por exemplo, para um concurso que pretenda a advocacia pública. Advogado da União, advogado da Petrobras, advogado do Banco do Brasil. Aí põe lá a altura, mínimo 1,70m. Para quê? Por que o anão não pode ser advogado? Qual o problema? Então essa limitação que porventura seja imposta, ela agride o nosso sistema, porque não tem pertinência temática alguma com a função. Ele não precisa da estatura para o exercício da advocacia. A antiga e velha pergunta acerca da tatuagem. Então a gente já viu. A idade, ela vai ser inconstitucional se não houver relação com as atribuições do cargo. A questão da tatuagem. O STF diz que tatuagem, se prevista de forma inibitiva, sem qualquer justificativa, ela fere o princípio da igualdade, o princípio da liberdade de expressão, fere a proporcionalidade. Mas peraí pessoal, será que eu posso traduzir essa regra de forma absoluta? Ah, então sempre vai poder ter tatuagem. Ou nunca vai poder ter? É claro que não pessoal. O direito, ele raramente trabalha com situações sempre, nunca. Você pode estabelecer num edital para o concurso do Itamaraty, que o candidato não poderá ter tatuagens do ombro para cima? Eu acho legítimo. Entendo legítima a regra. Por quê? Porque o membro do Ministério das Relações Exteriores, ele demanda da sua aparência física nas tratativas internacionais. Imagina a situação de desconforto que possa ser criada se um membro do Itamaraty vai para uma reunião internacional e o cara tem uma tatuagem que supera o colarinho da camisa e vem até o rosto. Ou a face, ou pessoas que atualmente já fazem tatuagem na cabeça, raspa a cabeça e faz tatuagem. Ali seria razoável a limitação. Mas se a pessoa tem uma tatuagem no braço, uma tatuagem na anticoxa, qual é a pertinência temática em que se tem uma tatuagem na anticoxa e o exercício funcional? Que momento que o servidor vai usar biquíni para atender a atividade ministerial dele em relações exteriores. Então, essa questão, ela vem definida a partir da ideia de bom senso. O grande desafio do brasileiro, porque muitas vezes a gente não tem essa ideia do bom senso. A questão de cotas raciais, a lei 12.990 de 2014, ela traça uma regra de cotas de 20% de vagas aos negros e o Supremo já entendeu que a regra é constitucional. Ainda que com propriedade legítima, o artigo 6º da lei 12.990 fala que a regra deve vigorar por até 10 anos. Acontece que a gente está aí tendo uma certa dificuldade com essas limitações, né? Se você observar as regras da banca do edital, se você observar o procedimento que se tem tratado o concurso público, a gente agora, ouvindo a nossa próxima pergunta, a gente vai poder prosseguir e nos iniciar no encerramento desta aula. Eu gostaria de saber se existe alguma regra geral que regulamente os concursos públicos ou fica a critério da banca? A banca, ela é o órgão dentro do concurso público que gerencia o edital. Então, a banca examinadora, ela trata das regras estabelecidas no edital. Acontece que muitas vezes existe ali, no final, no edital, uma regrinha assim. Ah, todos os outros problemas serão resolvidos pelo gabinete do prefeito. Ou uma situação que vivenciada agora no Tribunal Federal da Primeira Região, em que você, naquele concurso público, previu os 20% de cotas para a etnia afrodescendente. Só que a lei, a 12.990, ela fala da autodeclaração. Então, o candidato, no momento da inscrição, ele se autodeclara negro, se autodeclara pardo. O edital fala que a banca examinadora será legítima para compor uma comissão e esta comissão vai avaliar se o candidato cotista tem as características necessárias para concorrer à regra estabelecida para a minoria afrodescendente, que não é minoria em quantidade, reitero, é minoria em exercício de direitos, por conta da questão político-econômica brasileira de ter mantido os negros escravos até o final do século XIX. Então, há uma grande dívida do brasileiro, na verdade, há uma grande dívida mundial com a etnia afrodescendente. E a questão das cotas veio atender. O problema é a autodeclaração, porque qualquer um de nós que me assiste agora vai poder se autodeclarar. Eu mesmo, se olhar na minha árvore genealógica, vai ter lá um bisavô negro, quem é o merecedor da cota etnia afrodescendente? Essa questão está longe de ser resolvida, pessoal. Por quê? Porque ainda nós temos uma grande problemática. A crítica que se faz abertamente é que a lei foi muito mal formulada. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é o fenótipo, é a aparência, é as características típicas da etnia afrodescendente que determinam a legitimação da participação do candidato. Então, ele abandona a feição ancestral, porque muitas pessoas hoje são branquinhas, de olhos azuis, mas o avô é negro, o avô é negra. A política pública, ela pretende alcançar essa pessoa, ou ela pretende alcançar especificamente o afrodescendente? Nós temos teoria para todos os lados. O que vem prevalecendo é a teoria de que é o fenótipo, é a aparência que deve ser analisada. Nesse concurso do Tribunal Federal, infelizmente, houve lá algumas irregularidades, porque a banca, ela não foi soberana, o Conselho de Administração do Tribunal recebe uma competência que o seu regimento interno não lhe atribuía. Enfim, a questão, ela foi tão mal versada pela banca, que tentou-se passar a competência pelo órgão permanente de magistrados daquele tribunal, e os atos, infelizmente, não tinham respaldo no princípio da legalidade. Como último momento da aula de hoje, nós precisamos tratar do princípio da presunção de inocência. Porque diversos editais estabelecem lá, se o candidato estiver respondendo a um processo administrativo disciplinar, a um inquérito policial, a uma sindicância, a uma ação criminal em curso, uma ação criminal que já foi confirmada em segunda instância. Já havia de tal que falava que o candidato não podia tomar posse se tivesse positivado o seu CPF, Cadastro de Pessoa Física, nos órgãos de proteção ao crédito, SPC e o Serasa, por exemplo. Qual é o limite legítimo da banca para prever no edital uma limitação ao interesse ou ao direito do administrado? A feição constitucional, pelo menos expressa no artigo 5º, é que a presunção de inocência só se afasta com o trânsito em julgado de uma ação criminal. Só que isso foi recentemente visto pela Suprema Corte brasileira por questões que não envolvem diretamente a meritocracia da acessibilidade pública, mas por situações que envolvem as várias execuções penais. E se reviu o entendimento para se prever que a presunção de inocência após a condenação confirmada em segunda instância já estaria afastada e a pessoa poderia ser considerada culpada. Para nós, em concurso público, isso é bastante temerário, porque principalmente os concursos para força policial ostensiva é editagem que prevê que a pessoa não pode estar respondendo a processo disciplinar, não pode estar respondendo a uma ação criminal. Observe que eu não falei de responder a ação criminal com solução de mérito em primeira instância. Eu estou falando de pessoa que não pode responder a ação criminal. E aí a jurisprudência tetubia. Ora, entendendo que isso agride a presunção de inocência, ora, entendendo que é legítimo pelo critério que se pretende para o exercício daquela função. Então nós temos agora que perceber qual é a real abrangência dos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana. Em regra, pela orientação que a lei 9784 de 99, a lei do processo administrativo federal nos impõe, a administração pública brasileira pode impor limites a interesses e pode impor limites a direitos dos administrados. Mas, para tanto, precisa observar o princípio da justificativa, princípio da motivação em que deve haver uma relação com a situação de fato e de direito que se pretenda atuar. Não posso impor limitações desarrasoadas e sem nenhuma justificativa. Não posso impor, por exemplo, em edital, que o candidato nunca tenha tido, por exemplo, um título protestado, um cheque protestado. Porque isso não vai traduzir a incapacidade moral do trabalhador, do servidor público. Partimos agora, então, para a finalização da aula de hoje. Tivemos a oportunidade de tratar de alguns aspectos bastante importantes. Normas que tratam sobre concurso público, projetos de lei de concurso público, iniciativas pioneiras, como do Conselho da Ordem dos Advogados no Rio de Janeiro, que tem aí, tramitando na sua comissão, um projeto de lei para o Estado do Rio de Janeiro que possa se tornar o Estatuto do Concurso Público. Falamos do edital como lei do concurso, como norma. Falamos das regras esparsas que tratam de minorias, como os afrodescendentes, que participam como cotistas em concurso público. Falamos dos portadores de demandas especiais, como é a inclusão destes na atividade pública, na meritocracia do concurso público. Pessoal, o tema ainda não acabou. A aula de hoje se encerra aqui, mas ainda teremos outras oportunidades para prosseguir no desafio que é alcançar uma vaga pública a partir de um concurso público que atenda às expectativas da boa-fé do administrado e os princípios que vinculam as administrações brasileiras, enquanto nós não temos tratado o Estatuto do Concurso Público como regra geral. Eu sou o professor Sérgio Camargo, advogado especialista em concurso público, e este é o Saber Direito. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet, basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet?